A maioria das pessoas conhecem você como vocalista da banda Limão com Mel Você já é conhecido, já fez shows em todo o Brasil Agora, talvez o que o público queira saber é quem é o Batista Lima Que hoje se dedica também a música católica Primeiramente, quero louvar a Deus, agradecer por essa oportunidade Esse show que há bastante tempo já estávamos devendo A todos os irmãos da região inteira, principalmente aqui de Iguatu E a gente fica feliz, eu digo a gente porque graças a Deus, pra honra e glória de Deus São muitas pessoas da Limão com Mel hoje que abraçaram a causa do reino E é abraçar esse amor de Deus, começar a partilhar desse amor junto com os irmãos E fico muito feliz porque desde 2006 eu iniciei essa caminhada Comecei só com violãozinho e nas paróquias a gente ia participar da Santa Missa, dos encontros E pouco a pouco fui sendo convidado e comecei a tomar essa decisão Na verdade que não é um trabalho, as pessoas sempre dizem Você está seguindo carreira? Não, a carreira acaba, é um trabalho É apenas uma fase da história do homem, mas a missão é para o resto da vida A missão nós temos que levar conosco para o nosso túmulo É uma missão até para o fim da nossa vida que é evangelizar Fazer o bem ao próximo e buscar cada dia mais ser melhor não que os outros Mas melhor para os outros, essa é a missão de Deus E eu venho fazendo esse encontro em várias cidades Vários jovens que infelizmente não puderam estar na jornada mundial da juventude Devido a situações financeiras Mas que nós vamos fazer com certeza assim como hoje Acho que vai ser uma jornada regional Porque é uma jornada não nacional, não mundial Mas uma jornada municipal da juventude Nós vamos realizar hoje com jovens, com toda juventude E eu só tenho que louvar a Deus e agradecer as bênçãos que vêm acontecendo na minha vida São batalhas, são lutas, é difícil As pessoas sempre dizem assim, é difícil conciliar É difícil Porque é muito fácil você sair de onde você está Ir para dentro de uma igreja E falar apenas para o povo que sabe o que você está falando Que entende aquilo que você está falando É muito fácil, você sempre é compreendido E cada palavra que a gente diz é um amém, um aleluia Mas subir ao palco de uma banda de forró e falar de Deus Subir nos lugares onde as pessoas não estão esperando um artista falar de Deus Falar desse amor infinito por nós É difícil, muitas vezes a gente leva cervejada, latada Mas essa é a missão de cada um de nós Jesus disse que nós temos que Eis que você viu como uma ovelha ao meio dos lobos Então nós temos que rir Não como melhores que os outros Mas melhores para os outros Levar essa mensagem Seja onde quer que seja E meu sonho é poder um dia ser o último dos últimos dos artistas Que todos os artistas de forró Em qualquer área que seja Possa tomar a decisão de pegar o microfone e falar do amor de Deus Vivenciar esse amor Vivenciar esse amor Vivenciar esse amor Vivenciar esse amor Vivenciar esse amor